Olá! Seja muito bem-vindo ao canal Top Mais Notícias. E a notícia que trazemos hoje para vocês envolve a pequena Maria Guilhermina, de 5 meses, filha do ator Juliano Casarré, o eterno Alcides da novela Pantanal. Gente, a bebezinha, que continua internada na UTI, teve uma piora em seu quadro de saúde e a família pede por orações. Então, fique até o final do vídeo para você entender o que tá acontecendo e entrar nessa corrente de orações por essa garotinha tão forte, que desde que nasceu, luta para viver. Então gente, Maria Guilhermina. Esse é o nome de nossa linda guerreirinha que luta, desde que nasceu, para viver. Ela que é uma fofura, nesses primeiros meses de vida, vive uma realidade bem diferente do que se espera para uma bebezinha. Filha do ator Juliano Casarré e de sua esposa Letícia Casarré, a bebê já passou por diversos procedimentos cirúrgicos, pois nasceu com uma anomalia congênita no coração que afeta uma a cada 20 mil crianças. Para você ter uma ideia, a bebê nasceu em junho deste ano e desde então está na UTI de um hospital de São Paulo. Ela em certa ocasião, até chegou a ser levada para casa, mas logo teve que voltar para a UTI, tendo sido internada às pressas. Sua mãe Letícia sempre compartilha a rotina da bebezinha que está linda, estava em processo para respirar sozinha, quando teve uma piora significativa no seu estado de saúde. É muito triste isso gente. Letícia, muito agarrada à sua fé. Compartilhou esse momento de angústia e pediu que as pessoas parassem um pouquinho o que estavam fazendo para dedicar um tempinho para orar por Maria Guilhermina. Segundo Letícia, o quadro de saúde da bebê se agravou muito e rapidamente, em razão de uma forte infecção que já estava sendo tratada, mas que estava causando muita preocupação. Graças a Deus, Maria Guilhermina tem evoluído muito bem a essa infecção e começou a apresentar uma melhora significativa, já estava acordando e abrindo os olhinhos de novo, e a expectativa é que volte a se recuperar. Por isso, pelo apelo de sua mãe, pelo apelo de seu pai, dedique um tempinho de seu tempo para enviar vibrações positivas para essa criança linda e maravilhosa, que está passando por essa fase desafiadora, mas que é muito forte, é uma guerreira, uma criança iluminada. Contamos com sua ajuda e desejamos muita saúde saúde e uma ótima recuperação para bebê. Para os pais, desejamos forças, serenidade e muita luz para enfrentarem essa situação difícil. Que Deus ilumine a família. E essa foi a notícia de hoje para você. Até o próximo vídeo.